Alô, alô, esquema na altas! Eu sou Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Boca a Boca, a nova série brasileira da Netflix. Mas, antes do vídeo começar, se você não for inscrito, se inscreve. Estou sempre falando sobre filmes, séries e outras coisas. E aqui, nesse izinho, tem a playlist pro meu curso de escrita, que está gratuito. Então vai lá e confere se você tem vontade de dar seus primeiros passos aí na literatura. Nessa série, a gente vai acompanhar a história desse trio da Fran, do Alex e do Chico, que são três jovens que moram na cidade de Progresso. É uma cidadezinha de interior, com cara de interior do Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou Minas Gerais, aquelas cidadezinhas com cara, sei lá, de ouro preto, que parece ser uma cidade modelo. E nessa cidade tem uma escola modelo também, onde esses jovens estudam. A narrativa já começa com um desses jovens, uma jovem, a Bel, ficando doente e sendo internada. Ela aparece com uma mancha na boca, ali no seu rosto. E meio que a diretora da escola está fazendo uma investigação pra saber o que foi que aconteceu, se esses jovens foram num local que eles não devem. Aparentemente há uma espécie de aldeia, de assentamento hippie, sei lá, uma coisa assim, nas imediações da cidade, na qual as pessoas da cidade são proibidas de frequentar esse lugar. Porém, nesse lugar acontecem festas, que esses jovens, obviamente, como todo jovem transgressor, vai lá pra poder participar. E nesse lugar, essa jovem provavelmente adquiriu ali essa doença. Ou pelo menos é isso que a gente vai acreditando na contação da narrativa. Eu devo destacar que, que saudade de Denise Fraga e a atuação dela, né, como essa diretora, nos primeiros, ali no primeiro episódio, nos primeiros momentos desse episódio, ela é bem opressora, assim, né? Você fica tenso ante a figura dela, que ela entrega uma atuação muito boa. Por sinal, uma das coisas que eu acho que se destaca dessa série, especialmente no que eu tenho visto de produtos nacionais na Netflix, são as atuações, né? A gente tem uma boa atuação desse trio principal, além dos atores adultos, né? Como, por exemplo, o Bruno Garcia, que faz um Coronel, e ele tá bem ali, né, na pose. A gente tem, é... E a gente tem também o... A gente tem também o Tomás Aquino, né? Que fez o pacote no filme Bacurau, que é também um excelente ator. E aqui, ele faz um cowboy, né, um vaqueiro, assim, né, por assim dizer, um cowboy vaqueiro, que é homossexual, né, pelo menos, escondido. E ele vai ter uma relação ali com um dos personagens, né, desses jovens, que é o Chico. Que, por sinal, mais pra frente eu vou adereçar uma coisa que eu acho problemática. Então, a série, ela... A propaganda dela, como ela tinha sido vendida pelos trailers, eu pensei que ela fosse uma série mais de suspense. Porém, eu acho que, apesar de existir um suspense, ela é muito mais uma série dramática, né, sobre esses dramas de serem adolescentes. E essa doença, né, que tá ali acometendo ele, ela funciona muito como uma metáfora, né, pros perigos que tem da juventude. O próprio... Além da metáfora, óbvia, de uma doença sexualmente transmissível. Mas vai além disso, né, ela tá ali ligada à questão dos excessos, da juventude, do não medir consequências. E é uma série curiosa, em termos de timing. Porque a gente tá vivendo uma pandemia e essa epidemia começa a se espalhar ali naquele pequeno local e os jovens meio que não ligam, né. E quando a doença, né, é anunciada que essa doença pode passar pelo beijo, né, pelo contato físico do beijo, os adolescentes fazem um beijaço, desafio do beijo e viram uma loucura dentro do espaço da cidade. Então, ela acaba dialogando bem, assim, com a atualidade, né. Ela tem elementos que eu diria que vão da série Euforia pra série Sex Education, né. Ela não é limpinha, por exemplo, como a série Sex Education é, mas também ela não é tão suja quanto a série de Euforia é. Porém, a juventude aqui é bem a juventude dessa geração Z, né. Todo mundo é meio bissexual, todo mundo consome drogas, que é uma coisa que, essa geração que tá aí entre 15 e 20 e poucos anos, que é diferente da minha, né, que já tô fazendo 32, ela é muito mais liberada no que diz respeito à sua sexualidade e também no consumo de entorpecentes em festas e etc, né. A minha geração, eu sinto que é uma geração mais careta. Ou talvez seja eu um careta isolado dentro desse ambiente. Mas eu achei isso muito legal. Outra coisa que a série tem bastante, que é algo que eu costumo sentir falta em narrativas brasileiras que são adaptadas pra Netflix, é brasilidade. Eu sinto muito o Brasil nos personagens, nas suas características, na construção da ambiência. Alguns momentos, os diálogos me incomodam pelo texto parecer muito marcado e pela fala de alguns personagens ser muito limpa. Por exemplo, por mais que o Tomás Aquino seja um excelente ator, de vez em quando eu sinto que falta um pouquinho mais de rusticidade no peão ali, no vaqueiro que ele é. A mãe da Fran também, que é pra ser uma espécie de funcionária ali da Fazenda, ela tem uma fala muito limpa. E eu sinto falta dessa oralidade presente nesses personagens. É muito esquisito você ver a cientista e a funcionária da Fazenda falando numa linguagem muito próxima. Então, eles têm que sujar um pouco mais esse texto e dar um pouco mais de personalidade pra voz dos atores, na voz dos atores, pros personagens. E isso, eu acredito que não seja necessariamente um problema de atuação. Eu acho que é um problema de direção de atores que acontece nessas produções nacionais, especialmente na Netflix. Eu não sei se talvez pra manter uma pasteurização que torne o produto mais acessível pra outras partes do mundo. Porque o catálogo da Netflix funciona assim, né? Pode ser produzido no Brasil, porém ela vai ser distribuída em várias partes do mundo. Ela vai pros catálogos dos outros países. Então, eu não sei se é uma tendência ou um pedido da Netflix. O que eu sei é que a Netflix dá muita liberdade pros seus criadores. Eu acredito que haja uma tentativa dos próprios produtores de tentarem se internacionalizar. E essa tentativa de internacionalização acaba pasteurizando o produto final, dando um ar genérico pras atuações e muitas vezes até pro formato das coisas. Uma outra coisa que eu achei que é estranho da série, né? É essa espécie de aldeia, essa comunidade tem um visual bem, digamos assim, retrofuturista, né? Com elementos super estilizados. A própria rave que acontece, ela é super estilizada. E aqui eu destaco que é onde brilha a produção. A fotografia, né? O trabalho técnico da série. Não só na fotografia, a trilha também. Ela trabalha muito bem pra dar um ar sensorial pra gente. Pra gente se sentir imerso. Não só na questão da luminosidade e da batida e do som da rave, mas no consumo de drogas, né? Tem um episódio específico que o personagem se move e eles fazem uns cortes interessantes, umas mudanças de perspectiva que geram a imersão bem legal, assim. E essa é uma parte muito boa na série. Ela tem uma fotografia que faz alguns planos de sequência, que faz uns planos longos, quebrando uma tendência de câmera parada que costuma ter nesse tipo de série, né? Então, essa parte técnica é uma das melhores coisas que tem em boca a boca. A narrativa, eu devo destacar, ela gera muita estranheza na gente, né? Como eu falei, a própria comunidade, né? Esses pais da comunidade, todos meio que malham juntos no mesmo espaço. Isso, por si só, gera um estranhamento. Eles parecem uma espécie de comunidade alternativa, mas não naquele jeito que a gente vê as comunidades alternativas, super liberais e de mente aberta. Uma comunidade alternativa conservadora, né? A gente vê várias cenas de culto religioso, né? O pai de um dos protagonistas é uma figura bem religiosa, quase um pastor. Cada um desses personagens tem um arco muito próprio, né? O Chico, ele tá ali meio que descobrindo a sexualidade dele, experimentando, tentando, e ele acaba se envolvendo com o personagem Tomás Aquino, que é o Maurílio, que é justamente esse peão. E eu tenho um problema com isso, porque ele é menor de idade, né? Dentro da narrativa, apesar de que no primeiro encontro o Maurílio não sabe disso, depois ele sabe e ele fica rejeitando o Chico justamente por isso, porém, em um determinado momento, ele não resiste, né? E essa romantização, que isso é a grande narrativa romântica que acontece dentro da temporada, é essa, né? Desses dois personagens, eu acho muito problemático. Assim como, por exemplo, eu acho problemático o filme Call Me By Your Name, né? Com um homem claramente adulto, né? É vivido pelo Armie Hammer, se relacionando com o personagem que o Tim Otexalame, que parece muito uma criança. Pra além disso, a própria liberdade sexual do homem, que é muito mais permitida dentro da nossa sociedade, isso faz com que as pessoas naturalizem. Eu, particularmente, me incomodo muito de haver essa romantização de um relacionamento de um homem adulto, de seus trinta e poucos anos, com um jovem, um adolescente. Isso é bem problemático, assim. E a série, querendo ou não, romantiza isso. E eu não curto, sabe? Não acho legal. É problemático. Nesse ponto, eu acho que é um vacilo da série, apesar de que, de certa forma, é um retrato da nossa sociedade. Um outro personagem que tem um arco interessante é a Fran, que é a mãe dela, né? É uma funcionária dessa fazenda, e ela é meio que a personagem pobre da narrativa. Ela é uma menina negra e uma excelente atriz. Por sinal, adorei a atuação dela. E ela meio que funciona como um contraponto a esse aidílico do lugar, né? Que quer se propor como uma espécie de sociedade alternativa. Mas, claramente, os preconceitos que existem na sociedade tradicional foram muito bem transportados pra esse lugar. Pra além disso, ela tem uma relação com a primeira menina que fica doente. Ela é claramente apaixonada por essa amiga e nunca tinha professado, ainda não professou esse amor até o momento que a menina fica doente. Então, ela tem aí esse dilema e essa questão. Pra além disso, ela também tem uma narrativa muito intimista da relação dela com uma irmã gêmea que faleceu quando ela era criança. E isso também é algo que é trabalhado dentro da história. E o último personagem, o Alex, ele é justamente o filho do fazendeiro, né? E, ao contrário do que... Ele é meio que a ovelha negra da família, né? Ele é vegano, ele é meio artístico, enquanto a família... O pai, no caso, é muito mais embrutecido. Isso cria ali uma cisão nessa família. Ele parece ser um garoto mais recluso, né? Mais separado. Mas essa amizade que floresce entre a Fran e ele e o Chico, né? Acabam fazendo ele meio que desabrochar. E a narrativa dele dentro da história vai ser muito sobre esse desabrochar, esse se descobrir. É uma narrativa jovem, né? Uma narrativa de Caminovês. O que muda nessa narrativa é justamente esse alinhamento de suspense da doença conduzindo à história e esse ambiente estilizado distópico, assim, estranho, que é o ambiente dessa cidade. A narrativa não é longa, são apenas seis episódios. O primeiro tem... Acho que dois episódios tem meia hora, os outros tem na faixa de 40 minutos, o que faz ser fácil de assistir, gostosa de assistir. E, apesar de que eles deixam margem pra uma segunda temporada, os arcos narrativos que são ensejados, provocados nessa primeira temporada são todos resolvidos, ou pelo menos parcialmente resolvidos, né? Resolvidos no ponto que dá satisfação. Não é aquela coisa que a série começa deixando todas as pontas abertas ao final pra ter uma segunda temporada. Eles resolvem uma parte do problema, obviamente deixando algo pra que a gente possa, ali, se a série faz sucesso, continuar sem ter que recomeçar tudo do zero e criar um problema do zero. Quando a série foi vendida, eu pensei que o clima dela fosse ficar muito mais próximo de um filme que saiu alguns anos atrás chamado It Follows, que é basicamente uma espécie de maldição que você passa através do sexo, né? E aí você tem que transar com outra pessoa pra que a maldição vá pra outra pessoa e não mate você, né? E eu pensei que fosse numa linha dessa, sem muito mais suspense, porém, ela, de fato, o suspense... Como eu falei lá no início, o suspense é muito mais secundário e a série não vai numa pegada de horror e de terror, ela vai numa pegada muito mais, realmente, de narrativas intimistas, de amadurecimento e de drama. Eu, particularmente, gostei da série, especialmente por sua brevidade e recomendo pra quem, né, gosta dessas narrativas teen, porém, com um temperinho a mais, né? Ela não é aquela narrativa açucarada que a gente costuma ver dos produtos norte-americanos. Mas é isso, essa foi minha opinião. Eu quero saber se você gostou da série. Deixa aqui nos comentários qual a sua série favorita brasileira da Netflix. me diz aqui. A gente se vê numa próxima e tchau!